Breves palavras para vos dar as boas-vindas. Quero agradecer ao Vasco Marques por estar connosco. Quero agradecer também a vossa presença. É um tema diferente, é um tema que faz falta às empresas, que faz falta aos trabalhadores que forem para as empresas, por isso é que também temos aqui alguns grupos dos nossos jovens ligados à área comercial e vendas. E, acima de tudo, isto é uma tendência. É uma tendência que é irreversível. Há cerca de 5 anos atrás, numa conferência na Assembleia da República para Associações Empresariais, o senhor dos Estados Unidos dá uma conferência muito reduzida e, no meio da conferência, fez um gesto muito simples, que foi ir ao bolso, ir ao coisa disso, muito em breve, é só por aqui que nós vamos comunicar, isto é, é um smartphone. Nestes últimos 5 anos, nós vimos que a nossa vida passou do tal computador portátil, que já quase não se usa, para a inteligência de crescente, passou do tablet superfamosíssimo, mas que está em redução e, cada vez mais, estamos a ganhar peso na comunicação móvel, na imagem, no Facebook e em cenários onde era impensável, há 5 anos, muito mais, há 10 anos, termos o que temos hoje disponível. E temos que nos adaptar. Este é um desafio, seja para o comércio, seja para a indústria, seja para a prestação de serviços. Nós iniciamos, com o Vasco Marcos, aqui um ciclo sobre esta matéria, iremos ter mais eventos sobre o que é estar nesta onda de mudança. Para os colegas que são da área da indústria, temos falado muito de uma coisa chamada a indústria 4.0, temos falado na digitalização da economia, e há muitos mais palavrões no meio do Rio de Janeiro do Expo, mas há uma coisa que é imediatamente. Hoje o marketing, que esteja ligado ao comércio, a indústria dos serviços, é distante. O dinheiro que se gastava em folhetos, em anúncios do jornal, mesmo em anúncios da televisão, para não falar já no que caiu absolutamente em desuso, e é o investimento em rádios locais, infelizmente, para as dinâmicas mais de base regional, que tem sido convertido em outros canais. Portanto, hoje, espero que vamos ter aqui uma sessão interessante com um especialista nesta matéria. Tivemos todos, até ao dia de hoje, a oportunidade de ver, quer no nosso Facebook, quer no próprio Facebook do Vasco Marques, as competências que o trouxeram até este ponto, e espero que seja uma jornada útil e de trabalho. Eu vou pedir à Dra. Cárden que acompanhe o resto do evento, desta parte mais do trabalho. Desejo a todos que tenham uma tarde fortíssima de produção, desafiar-vos para os outros eventos que vamos ter nesta matéria, a partir de janeiro do próximo ano, já há pouco tempo falta para mudarmos de ano, mas também incentivar-vos a uma coisa que é fundamental. Mantenham-se online, no conceito de mantenham-se atualizados. Eu já não sei qual era a taxa de conversão de duplicação de informação no mundo, mas acho que agora era, cada 8 meses, duplicava a informação disponível. Está sempre a aumentar. Sempre a aumentar. É brutal o excesso de informação que há disponível, aquilo que nos chega. Temos que aprender a estar no topo dessa informação, a dirimir o que é que é o fundamental e o que é o acessório, e isso só se faz com conhecimento. A CACIR procura contribuir para esta transmissão de conhecimento e que sejamos todos mais profissionais, porque os desafios do mundo global são de profissionalismo. E onde a reparar, quando nós olhamos para as empresas do Conselho de Barcelos e da região, as que são profissionais, as que têm profissionais à sua frente, e trabalhadores profissionais, mantêm-se na liderança e tenham menos dificuldades. Ser amador já não dá revoltado no mundo global em que nos encontramos. Sejam bem-vindos. Mas, Marta, obrigado por esta participação. E tenham uma jornada produtiva. Até já. Tentei. Obrigado. Posso? Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Bem, então, muito obrigado pelo convite de vir até aqui. a este ambiente quentinho, especialmente aqui à beira do aquecedor. E como tínhamos referido, estamos a transmitir em direto pelo Facebook. Eu acabei de testar há bocadinho. Está tudo a correr bem. Isto porque, naturalmente, há pelo menos um fator que se depende sempre, que não controlamos a 100%, que é a internet. Nós trazemos uma internet portátil, um pequeno router, daqueles que sei muito por aí, parece um sabonete, não é? E, por isso, com esse router portátil de 4G, nós estamos a transmitir em direto. Eu vou ligar o som. E, por isso, com esse router portátil de 4G, portanto, como podem ver, nós estamos a transmitir uma qualidade excelente, como podem ver, a transmitir para o Facebook. Poderia ser igualmente para o YouTube, mas, neste caso, estamos a transmitir para o Facebook porque é uma nova funcionalidade poder transmitir com uma câmera totalmente móvel e, no tempo recorde, vocês viram, nós chegamos aqui e montamos e estamos aqui a transmitir. Portanto, já temos aqui algumas pessoas que estão a ver. Mónica Pereira, José Cardoso, portanto, quem nos está a ver em direto. E, portanto, há esta interação. Portanto, aqui me conhecemos e dá-nos o poder de interagir com a comunidade. Há esta interação. Facilmente. E é esta interação que é uma das grandes vantagens da área digital é eu poder estar em qualquer parte do mundo e, ainda assim, estar a comunicar o ano-to-ano, poder estar a individualizar. Porque, apesar de, falamos muito na importância do digital e o digital aumentar muito, é importante não nos esquecermos que o mais importante não é a tecnologia, mas sim as pessoas. E, por isso, é apenas um instrumento, as câmaras ou o tablet, para eu poder comunicar com as pessoas esse, sim, é o objetivo. Se bem que quem trabalha muito no digital de repente, às vezes, esquece-se que está no mundo físico. Eu, quando estou mergulhado, muitas vezes, de alguns projetos, quando saio cá fora, vejo que há árvores, que há vento, que há essas coisas todas. Portanto, quando estamos mergulhados. Não podemos esquecer que há um mundo físico que é importante. E, por isso, com estas tecnologias, nós podemos comunicar do ano-to-ano e comunicar individualmente. Portanto, não é só espalhar para massas a mensagem. É importante não esquecermos de comunicar do ano-to-ano. O que é que vocês acham que podemos fazer no âmbito do marketing digital? Que técnicas, ou que ferramentas, podemos utilizar no âmbito do marketing digital? É um... Um de cada vez. Não consigo ouvir. Website, não é? Por exemplo. Website, redes sociais, exatamente. O que mais? E-mail marketing. Continua a ser importante? Comunicação por e-mail? Sim. Continua a ser importante. Website também. Redes sociais, cada vez mais importantes. Google marketing. Ou seja, é parecer um método de pesquisa. Estava a falar, e muito bem, que cada vez mais somos mobile. Está a acontecer muito rápido. E se observarem nos sites das vossas empresas, vão reparar que uma grande parte do tráfego já é mobile. E vai ser cada vez mais. Não se... A maioria das tarefas que conseguimos fazer no mobile ou no tablet, aquelas que conseguimos, nós fazemos. Só aquelas que não conseguimos é que fazemos no computador. Que são cada vez menos. É certo. E por isso, é fundamental, eu estar preparado para essa realidade. E por isso, é mais marido marketing digital. O mobile marketing. O que é que posso fazer no âmbito do mobile? há técnicas em particular. E por isso, para além disso, de eu querer aparecer nos motores de pesquisa, que no mobile também vamos ao motor de pesquisa, não é verdade? Eu quero aparecer essencialmente de duas formas. Orgânico, ou seja, quando alguém pesquisa no Google, aparecem resultados sem o pagar, portanto, e o Google vai sugerindo. Isso é o económico dos negócios que querem. Estou-me a lembrar, ainda há tempos, numa farmácia de uma empresa que diz assim, eu quero aparecer pelo menos na primeira página do Google. Pelo menos, não é? Pelo menos na primeira página do Google. Muito bem. Esse é o desejo de qualquer empresa, mas na verdade, é muito importante sabermos como é que eu quero aparecer na primeira página do Google. Veja a forma que eu dizer assim, eu quero ter muita notoriedade. Sim, mas há muitas formas de ter muita notoriedade. A Maria Leal tem muita notoriedade. Portanto, como é que eu quero ter notoriedade? Então, como é que eu quero aparecer em primeiro lugar no Google? Por consultor de marketing digital, por formação de marketing digital, portanto, tenho que definir como é que eu me quero posicionar para depois construir uma estratégia para lá chegar. E muitas vezes as empresas não sabem como é que querem aparecer. Só dizem, não, eu quero aparecer em primeira página, o que é um desejo justo, não é? Mas tenho que pensar como concretamente para depois trabalhar nesse sentido. Depois, para além disso, também é importante Google AdWords. Isto consiste em fazer publicidade para aparecer no Google. Pagar, portanto, anúncios, não é? Isso também é importante porque se vocês tentarem fazer uma pesquisa, seja no mobile ou seja no computador, aparecem resultados patrocinados. Se vocês não aparecerem, vai aparecer a concorrência. Se não aparecer nenhum dos dois, ótimo, é um mercado pouco maduro, melhor ainda, é mais fácil. Mas devem de ocupar esse lugar. Aqui a questão é como fazê-lo com eficiência. E se for bem feito, é eficiente. Que outras áreas do marketing digital é que acham que são interessantes? Mais alguma que se estejam a lembrar? Depois temos o Google Plus também, porque no YouTube fica a página criada para a otimização de motores de pesquisa é importante e também porque se quiserem aparecer no Google Maps vão ter que utilizar o Google Plus. Também é importante para isso. Já agora, vou-vos mostrar aqui o panorama das redes sociais. Portanto, temos aqui um gráfico com as redes sociais que vocês disseram. Facebook, naturalmente, é o primeiro com 1.8 mil milhões de utilizadores. Depois temos o YouTube que já está em mil milhões já há muito tempo. É natural que este número já seja bem superior, mas é o número oficial que existe. WhatsApp, mil milhões. O Tumblr, 550 milhões. O Tumblr é uma plataforma de blog, mas muito simples. Há base de imagem, imagens animadas e vídeo. Portanto, é um mix entre um blog e um Facebook. junto à simplicidade de um com a organização de outro. É muito utilizado por muitas marcas. O Tumblr. Há várias marcas em que o seu blog é um Tumblr. É uma plataforma grátis. O Instagram já supera os 500 milhões. LinkedIn. O LinkedIn tem o perfil para a vossa presença pessoal, que é importantíssimo. Depois tem página para a empresa. Qualquer tipo de websites. ou blogs. Portanto, aqui até está como plataforma de blog. Mas dá para qualquer tipo de presença. O Twitter. O Google Plus. Snapchat. O Periscope foi comprado pelo Twitter. Aqui alguém já utilizou o Periscope? Não? Mas já ouviram falar no Periscope? Sim? Alguém de vocês já ouviram falar? Portanto, é uma aplicação que permite fazer transmissões em direto pelo smartphone e, neste momento, é a plataforma muito interessante. Se o vosso público está no Twitter ou no Periscope, é muito interessante para esse efeito. O Pinterest é uma rede social à base de imagem. Portanto, essencialmente importante para projetos em que utilizemos a imagem para comunicar. Nesse aspecto é muito importante. O Twitter em alguns mercados é importante. Não é a maior rede social mas tem características únicas. Por exemplo, não sei se já pensaram... Quem é que utiliza o Twitter? Só para ter uma ideia. Ok. Um de cada vez. Ok. Pouquinhos. Pouquinhos. Não é a principal razão? Exatamente. a questão é mesmo o hashtag. O Twitter é a única rede social em que é possível comunicar por hashtag com texto. O Instagram também funciona. Só que não tem texto. O Instagram é imagem e vídeo. No Facebook foi adotado o hashtag há algum tempo atrás, talvez há 3 anos, mas não funciona muito bem no Facebook. No Twitter sempre funcionou bem. Foi no Twitter até que surgiu. E é infalível o hashtag no Twitter e por isso é que deve ter tendências de assuntos no Twitter. Quando se quer saber a informação, lá funciona muito bem por hashtag e por isso é que é utilizado. E se calhar por isso é que a rede social ainda está viva por algumas características únicas que tem e tem tido bastantes inovações ultimamente. Portanto, mas se vocês querem comunicar, por exemplo, para mercado como os Estados Unidos e outros mercados que utilizam a hashtag ou que utilizam o Twitter, então o Twitter passa a ser importante na vossa estratégia de comunicação. Portanto, não significa que tenham que estar nestas redes sociais todas, mas se... ... ... que faz sentido, não é? Normalmente, duas ou três redes sociais é uma escolha sensata. Estar também só no Facebook também é muito redutor. Não acham? Então, quais é que acham? Acham que duas ou três redes sociais é um bom número. Então, quais é que acham que serão estas duas ou três redes sociais? Genericamente, é claro, diz-se por também qual é a empresa, qual é o setor, B2B, turismo, bem, ia variar muito, mas genericamente. Vamos imaginar para a ACIB, por exemplo. A ACIB, já agora tem que redes sociais? Nós temos, portanto, o Facebook, o outro que usamos o Facebook também e, basicamente, é o instrumento que usamos como ferramenta que nós temos e utilizamos. Agora, as restantes em YouTube também temos. Também tem? Ok, duas. O WhatsApp não utilizamos, não é? O ferramenta utilizamos mais nós, portanto, propriamente como a ferramenta de trabalho utilizamos o Skype também. Ok. E Twitter e Instagram? Não é o Skype que não está aqui mencionado. O Twitter e o Instagram não utilizamos. Não é uma ferramenta que utilizamos, não é habitual. Ok. A principal é mesmo Facebook e YouTube. Sim, é uma boa presença, Facebook e YouTube. Agora, os restantes não é muito visual. Sim, por exemplo, se tivéssemos que escolher três, poderia ser, eventualmente, Facebook e YouTube. É importante, o YouTube é muito importante, continua a ser muito importante. Talvez Instagram. O Instagram tem muita utilização. Instagram, mesmo, por exemplo, para a CIV, o Instagram é importante, porquê? Porque existem muitos eventos, muita formação, portanto, há aqui muita comunicação visual que pode ser feita. Se for em algum mercado mais específico em que o Twitter seja utilizado, então, eu iria para o Twitter. Mas, Facebook, YouTube e Instagram são três redes sociais muito utilizadas, já que permite, tem vantagem que permite abranger diversos públicos e de formas diferentes, também. O Facebook é realmente seminários e depositar lá vão aparecendo uns resultados no motor de pesquisa, no Google, não é? Também é importante. Estou-me a lembrar, existem vários vídeos que eu produzi para o YouTube, já o utilizei YouTube já há vários anos, e para algumas pesquisas, o primeiro resultado é um vídeo, já repararam que no Google aparecem, às vezes, vídeos nos resultados. Então, alguns dos vídeos têm centenas de milhares de visualizações, porque no Google aparecem em primeiro lugar, por causa de um vídeo que foi produzido. Agora, foi um vídeo, que era interessante para as pessoas. Naquele caso, estou-me a lembrar de um dos exemplos, era um curso online grátis de WordPress, como fazer um blog de pesquisada, já existia e posicionou-se. Como estamos a fazer esse material. Agora, é preciso a gente dar-se o trabalho de gravar, como estão aqui a fazer, e nós também, e publicar e publicar e publicar. Dá mais gosto ainda, então, transmitir e não perder nada. Já está lá a fecheira. Essa é a grande vantagem. Essa ideia que existe, que é complicado produzir o vídeo, porque o vídeo deve ser o conteúdo central numa estratégia digital. Não deve ser o único, mas deve ser central na maioria dos negócios, naturalmente. Porquê? Porque é o conteúdo que mais consumimos e é o que conseguimos mais facilmente passar a mensagem. É claro que, mesmo um podcast, que já se utiliza há muitos anos, não está ultrapassado o podcast, ou seja, a mensagem em áudio, porque a conduzir ou a caminhar possa ouvir naquele formato, continua a ser importante. Ou o artigo em texto, mais detalhado, continua a ser importante. Ou a imagem, tudo isso. Mas é certo que o vídeo tem ocupado... Aliás, pensem naquelas redes sociais todas. O que é que elas têm todas em comum? O vídeo ou o conteúdo central? Não necessariamente em todas. No Word parece não necessariamente, porque também é uma plataforma de blogging, mas permite também carregar o vídeo como conteúdo. Neste caso, a plataforma de blogging ou o conteúdo central são os artigos em texto que são complementados com o vídeo. Mas a maioria, se pensar em Instagram, vídeo, periscope, é só vídeo. Twitter, cada vez mais vídeo. é o conteúdo central. Então, deve pensar, não é despejar vídeos, mas pensar em vídeos interessantes para um público-alvo. Por exemplo, há conteúdos interessantes para o seu público-alvo. Os seminários, se calhar até... Aliás, só com os seminários consegue alimentar perfeitamente as redes sociais. É preciso inventar mais. Mas se quisesse inventar mais, poderia pegar em alguns temas de interessante, de interesse para o seu público, sei lá, legislação atualizada, programas de incentivos que saíram. Coisas interessantes, para os seus associados e gravar um pequeno vídeo e publicar, por exemplo. Seria um bom exemplo do que poderia ser feito. Aquilo que muitas vezes ocorre é que os conteúdos que se publicam são os conteúdos que não interessam muito ao público e interessam à organização. Portanto, devemos pensar mais ao contrário. A maioria dos conteúdos interessaram ao público para ter mais alcance. Neste caso, vamos fazer fotografia. Pode ser? Estão bem preciados? Gostou? Não, fica na caixa de água. Vou ter que pagar direito ao autor, não é? Exato. Depois mando pelo PayPal. Ok, agora estou aqui, o Wi-Fi. Estão ligados? Estão ligados? Estão ligados pelo Wi-Fi. E esta fotografia vai ficar disponível no Facebook. O Facebook já reproduz as fotos que a gente senta. Basta depois mover o smartphone em todas as direções. Já tiveram-se a experiência? Em todas as direções mesmo. Se for vídeo, vai funcionar no Facebook e vai funcionar também no YouTube.